Oi pessoal, no podcast de hoje um caso que mostra que não dá para confiar em rótulo. Um missionário apto para levar a palavra de Deus pelo mundo foi preso dentro de uma unidade da igreja Adventista do Sétimo Dia no litoral de São Paulo e o motivo da prisão? Ele abusou sexualmente de uma criança de 4 anos. O missionário, um peruano de 31 anos, foi surpreendido durante o ato e logo depois denunciado pela mãe da vítima. De acordo com a polícia civil, a mãe levou a menina para a igreja e, enquanto participava de uma reunião, a criança foi até a sala primária, onde são oferecidas aulas infantis para pegar um brinquedo. Na sala estava o missionário que era abrigado pela unidade e, quando a menina entrou, o suspeito pegou a mão da criança, colocou em seu órgão genital e começou a movimentar, conforme o registro da ocorrência. A ação foi fragrada pela mãe da menina que, ao notar a ausência da filha, foi até a sala procurá-la. Em depoimento à polícia, a mãe disse que, quando entrou no local, o missionário estava de costas, mas percebeu que ele guardou algo dentro das calças, quando ouviu a porta abrir. Já longe do suspeito, a mãe perguntou para a menina o que tinha acontecido e a criança confirmou o abuso. Lideranças da igreja foram acionadas e, quando questionado, o peruano confessou o crime. A polícia militar foi até o local e o suspeito foi encaminhado à delegacia de polícia. As autoridades policiais, durante o interrogatório, o peruano confessou que colocou a mão da criança em seu órgão sexual e falou besteiras para a menina com conotações sexuais. A vítima foi encaminhada para exame de corpo de delito e o homem foi preso em flagrante por estupro de vulnerável. De acordo com informações do portal G1, a Embaixada Peruana no Brasil foi comunicada do ocorrido. Obrigado pela audiência, inscreva-se no canal e ative o sino para receber notificações sobre novos vídeos. Aqui você fica bem informado.